Música Meu nome é Juliana da Ponte Santos, eu sou gestora da escola Maria Oxoa Martins, é uma escola que fica em Santarém, no interior do Pará. Música Bom, a gente percebeu que estava ocorrendo uma baixa participação dos nossos alunos, nos nossos conselhos de classe e nas atividades de forma geral dentro da escola. Antes a gente tentava a participação do aluno, a gente fazia o conselho professor, mais o aluno, mais a equipe gestora e técnica. Aí a gente percebia que o aluno ficava com vergonha de falar. Música A gente deu uma modificada na nossa forma de agir no conselho de classe, a gente começou a fazê-lo em três passos. O primeiro deles, a gente aplicou um questionário aos representantes de turma. Esses representantes de turma levavam esse questionário, levam esse questionário para dentro de sala de aula e conversam com os colegas. Aí tem questões como o que você está achando da gestão da escola, como está o seu relacionamento com o professor, como está a didática do professor. Não tem professor ajudando, não tem nenhum de nós. Então, eles ficam à vontade. Aí, então, eles respondiam a esse questionário e depois eles socializavam numa reunião conosco, os representantes de turma. Aí, nessa reunião, a gente verificava em que a gente poderia agir logo e em que a gente poderia levar para a reunião com os professores, que seria o terceiro passo. Então, na reunião com os professores, a gente conversava com eles e levava essas angústias dos alunos. De início, a gente percebeu que os professores não estavam muito contentes em serem avaliados pelos alunos. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi trabalhando isso neles e conversando. Porque já que a gente faz a avaliação do aluno nesse conselho, na reunião com os professores, nada mais justo que o aluno também avalie o professor, avalie a gestão, avalie a coordenação pedagógica. Bom, a gente percebeu que a participação dos meninos nesse conselho, a gente consegue resolver as problemáticas de dentro da sala de aula mais rapidamente. E consegue resolver também os conflitos que tem, às vezes, do professor com o aluno, problemas de didática do professor. E a gente consegue também apoio desses meninos em algumas ações dentro da escola. Eles podem, como são eles que sugerem, então a gente também tem o apoio deles na hora de agir, na hora de realizar as ações.